Oi galera, como vai? Estou trazendo mais uma reação a Porta dos Fundos e hoje vou reagir dois, três clipes mais famosos deles. E eu vou deixar todos os clipes na descrição. Então, não vou falar quais clipes, mas vamos ver juntos, né? Então vamos lá com o primeiro clipe. Agora vamos lá. Rola, rola. A senhora não quer uma rola com cabeça forte pra você beijar a cabeça, beijar canto de saco? Pedi uma rola pra senhora gostosa. Dá que ir bem, dá que ir bem, verão. Rola no verão é gostoso pra todo mundo. Oi, não, desculpa. Eu vou ficar no x-frango mesmo. X-frango a gente não tem, só a rola mesmo. Quentinha, dura, gostosa. Vem então duas rolas e o suco, por favor. Tá, sai um laranja sem, sai duas rolas. Estela, a senhora aceita o senhor Carlos como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza até que a morte os separe? Aceito. Então eu vos declaro... Pai, desculpa, como vai? Tudo bem? Desculpa, eu sei que a coisa de interromper não é legal, mas é que eu não sei, de repente é coisa minha. Mas não faltou uma parte da coisa? Ah, se alguém souber de alguma... Não tem isso, gente. Porque de repente alguma coisa é que alguém saiba a respeito de ontem à noite. Não. Né? Búzios, não. Que tava com o noivo ontem à noite e ninguém sabe nada. Eu não digo eu, não. Eu assim... De repente, Gustavo quer falar alguma coisa, se pronunciar. Tá ótimo. Porque de repente a pessoa tem necessidade, não. Ok. Búzios, não. Os padrinhos, não. Ok. Hein? Que depois foi pro quarto, já meio... Então tá ótimo. Não quer falar. Rolou de repente um gato meia no escuro, ligou pro pessoal. Ah, vem pro quarto. Então tá ótimo. Então se não quer falar agora, até porque é bom falar agora. Levanta... Olha lá, levantou a mão ali. Não? Não, que eu achei que... Ele só coçou. A pessoa fica com vergonha e daqui a dez anos a pessoa assim, porra, fui no casamento, porra, devia ter levantado a mão. Devia ter falado aquele detalhe, não? Do ano novo. Hein? Não, Cláudio? Não quer falar nada, não, Sandra? Tá suando muito. Ok. Sem problema. Dou-lhe uma, alguém? Dou-lhe duas, quem? Dou-lhe três, eu e o Novo temos um caso há mais de dois anos e ele me jurou amor eterno e só está casando para manter as aparências porque ele é gay. Ok. Ninguém. Muito bem. Vamos seguir o casamento. Eu fiz a minha parte. Queria deixar claro que eu quero que seja tudo muito bom, muito feliz. Tudo ok. E aí? E aí? Desculpa. Oi. Perdão. Eu sei que agora vou falar agora porque é esquisito que a gente está interrompendo, mas é porque não sei se me faltou, me parece que tem uma coisa equivocada. Não sei se de repente é um noivo, é a coisa da noiva. Não sei se de repente me falta. De repente se você sair, vem você para cá, vem você. Fica você quente de noiva. Acho que assim é melhor, não sei porquê. Ah, foi de verdade. Nossa, que legal. Bom, espero que tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo também e não esqueça de inscrever no canal também, né? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.